Oi pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite e hoje nós vamos falar sobre o Brasil de volta ao mapa da fome. Já que você está aí, aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais. As minhas, as da feias do canal que aparecem na descrição e também no card final. Ah, se você quiser nos apoiar, quiser apadrinhar nosso canal, nós temos duas formas, pelo PicPay e pelo Catarse. Se você não puder nos ajudar financeiramente, compartilha nossos vídeos, fala com o pessoal, com seus amigos se inscreverem, manda no grupo do Zap da família para todo mundo. A gente já vai ficar muito feliz. Para falar sobre esse tema, para falar sobre o retorno do Brasil ao mapa da fome, como que isso tem se desenrolado nos últimos anos, em especial no contexto em que a gente vive, nós chamamos aqui a pesquisadora Denise Dessorte, amiga e querida do Twitter, a gente troca bastante ideia, está sempre ali compartilhando umas coisinhas uns com os outros. E é um prazer enorme tê-la aqui conosco, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Por favor, apresente-se. Oi, Lucas, tudo bem? Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, realmente. E é muito bom te conhecer também, a gente só se falava pelo Twitter. E é muito legal poder ter essa troca e essa oportunidade de falar um pouco sobre esse tema aqui com vocês. Bom, eu me chamo Denise e eu sou historiadora, eu sou doutora em História Social e eu tenho dedicado os últimos anos das minhas pesquisas aos programas sociais e aos impactos deles. Agora, mais recentemente, eu tenho me dedicado a pesquisar as condicionalidades dos programas sociais, ou seja, as exigências que os beneficiários desses programas precisam cumprir para permanecer nesses programas. E acho que o que chamou a atenção do Lucas foi o artigo que saiu publicado no País, acho que o link vai estar disponibilizado também, que a gente está falando um pouco sobre as mudanças que estão para ser propostas ou levadas a cabo no Código Único e essa questão do mapa da fome, né? O que os programas sociais têm a ver com isso, o Bolsa Família, o Código Único, a questão do auxílio emergencial, enfim, todas essas questões. Então, tudo isso faz parte das reflexões que eu tenho desenvolvido, às vezes eu posto alguma coisa ou outra lá no Twitter, nem sempre é sobre isso, quase sempre é só aleatoriedades, mas vocês podem me seguir por lá também. E, enfim, é isso, assim, espero conversar com vocês sobre isso hoje. Eu, atualmente, estou como pesquisadora em alguns grupos de pesquisa, um deles é o grupo de pesquisa, educação, capabilidades e cognição, o GPEX, da Uni La Salle. Eu também estou vinculada, sou pesquisadora vinculada ao Observatório para as Condições de Vida e Trabalho, do Instituto de História Contemporânea, na Universidade Nova de Lisboa. Dessa mesma universidade, o Grupo de Investigação de História Global do Trabalho dos Conflitos Sociais. E na Universidade Federal de Uberlândia, aqui em Minas, onde eu estou, também sou pesquisadora e coordenadora do Grupo de Pesquisa em Experiências e Processos Sociais, o GPEX, pelo CNPq. Essas reflexões, elas vêm sendo desenvolvidas nessas contribuições de todos esses grupos e nesses diálogos que a gente vai estabelecendo. Então, é um pouco isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Gente, vocês viram que a Denise trabalha com temas sociais super importantes, com essa pauta, essa agenda social aqui no Brasil. E justamente por causa do artigo dela Noé o País, que realmente foi um excelente artigo, recomendo muito, como ela disse, vai estar aqui embaixo na descrição para vocês poderem acessar. É que eu tive esse time, eu falei, nossa, a gente precisa muito discutir isso. O Brasil sempre foi um país protagonista em termos da agenda da fome, de combate à fome, melhor dizendo, e uma série de outras iniciativas. Então, me chamam muita atenção a gente ter saído de uma posição de protagonismo para uma posição tão difícil, tão sensível, uma posição muito delicada. Mas, para a gente poder entender, imagino eu, o que acontece hoje, talvez seja necessário a gente reconstruir um pouquinho essa relação histórica, como é que o Brasil chegou em um determinado ponto, em que ele se tornou protagonista, em que ele saiu do mapa da fome, para depois a gente entender como que nós voltamos para esse mapa, né? Como que essas questões, como que esses auxílios específicos, auxílio emergencial, Bolsa Família, e assim por diante, tiveram um papel tão importante nisso tudo. Vou pedir para você contar para a gente, então, um pouquinho a história disso tudo, né? Contar um pouquinho como que se desenrolou esse processo nos últimos anos. Bom, acho que tem muitas coisas que podem ser ditas a partir da sua pergunta, Lucas. O Brasil, acho que você errou, mas não errou, na verdade, né? Você falou que a gente sempre protagonizou esse movimento de combate à fome, à pobreza, à extrema pobreza, mas a gente também protagonizou o aparecimento com os maiores índices dessas questões. E isso é uma pauta, essa é uma pauta que está colocada para o Brasil logo após, se a gente pensar, a redemocratização do país, né? Não é à toa que a nossa Constituição Federal, conhecida como Carta Cidadã, ela vai também prever ali uma série de direitos, no rol dos direitos sociais, uma série de ações ligadas ao desenvolvimento da proteção social no país, né? E como esses direitos vão ser implementados. O que ocorre, ou o que vai ocorrer, principalmente ao longo da década de 1990, dos anos da década de 1990, é que nós vamos ter a aplicação desses direitos sociais, ou seja, o desenvolvimento da política social, da rede de proteção social brasileira, a partir do desenvolvimento de programas sociais. Só que para isso acontecer, e enquanto isso acontece ao longo desse período, nós vamos ter o desenvolvimento de uma miríade de programas que vão buscar atender questões bastante específicas. Então, nós vamos ter também o início de década de 90 bastante conturbado, né? Com o impeachment do Collor, depois nós temos o Itamar Franco, e depois o FHC, e esses governos, eles vão, em certa medida, tentando negociar e estabilizar essas questões, ou a forma como essas questões vão ser desenvolvidas, né? Era muito comum, ao longo dos anos 90, o FHC protagonizou uma dessas falas, né? Se negar que havia fome no país, né? Havia uma ideia de aprofundamento do neoliberalismo, que, inclusive, colocava a nossa recém-aprovada Constituição como um empecilho para o desenvolvimento social, econômico, e que era necessário, então, não regular tanto, ou seja, deixar a economia crescer para depois se desenvolver as questões de distribuição de renda, ou seja, não havia uma tematização sistemática e organizada como política de Estado ou de governo para o combate das desigualdades sociais ou concentração de renda, como eu costumo chamar, mas a gente pode falar mais sobre isso depois. Então, ao longo dos anos 90, nós vamos ter o desenvolvimento de vários programas. Um deles vai ser o Bolsa Escola, né? A partir de 1995, em algumas regiões do país, destacadamente em Campinas e no Distrito Federal, né? O Cristóvão Buarque é bastante conhecido por conta disso. Nós também vamos ter o desenvolvimento do debate que vai definir o formato dos nossos programas sociais, ou seja, o debate entre se a gente teria uma renda mínima ou uma renda básica de cidadania, né? O debate entre os economistas representados ali na imprensa e o Eduardo Suplicy, né? O grande Eduardo Suplicy, que até hoje é quem pauta esse debate. E nós vamos ter uma série de ações setoriais que vão sendo desenvolvidas em diversas áreas. Então, alimentação, vale-gás, né? Uma série de... O que hoje o pessoal está chamando de vouchers, mas eram os vales que eram distribuídos, uma série de programas que eram desenvolvidos pelo governo, pelos governos ao longo dos anos 90, que, na verdade, não se encontravam, né? Eram ações ali dispersas, muitas vezes desenvolvidas a nível local, sem muito controle, enfim, não havia nada muito centralizado. Isso vai ser centralizado pela primeira vez em 2001 com o Bolsa Escola Nacional. Ainda no começo dos anos 90, essa década que tem tanta coisa importante acontecendo para as políticas sociais, nós vamos ter também a ação da cidadania contra a fome, né? Contra a miséria e pela vida, que foi tocada pelo Betinho, né? Não só por ele, mas ele foi eleito, né? Isso tem muito a ver com a trajetória dos programas sociais também e com a forma pela qual a solidariedade social no nosso país acabou se transfigurando nisso, que a gente hoje identifica como um individualismo exacerbado, muitas vezes, né? Às vezes a gente se pergunta, ah, por que as coisas não agem coletivamente ou socialmente, né? A gente pode encontrar algumas respostas para isso ao longo desse período, né? E a forma como as políticas sociais, ou seja, como os nossos direitos sociais, que significam também justiça social, foram desenvolvidos e implementados, também nos ajudam a pensar nessas questões. Então, nós vamos ter esse efervescente cenário político social, né? Ao longo dos anos 90, e em 2001, marcadamente, nós vamos ter o desenvolvimento do Bolsa Escola como um programa nacional, ou seja, o primeiro programa nacional de distribuição condicionada de renda. Esse condicionado, ele é importante de ser pensado, porque ele nos dá a deixa do modelo principal, né? Que iria, a partir de então, organizar os nossos programas sociais. O Bolsa Família, ele também é uma política de assistência social, que implementa, né? Ele é um programa social, uma política de assistência social, que implementa uma política social, ou seja, um direito social. Ele não é apenas um programa, enfim, que distribui dinheiro ou algo nesse sentido. E para o Bolsa Família existir, a gente também teve um outro programa, que, de certa forma, ali no começo dos anos 2000, com a eleição do Lula, a presidência, ou seja, do PT, disputou, de certa forma, esses sentidos, não só de solidariedade, mas também de cidadania, de individualismo, de ações coletivas, e que vinha na esteira, ou seja, esses partidos que estavam ali disputando esse cenário nacional, vinham também na esteira dessas experiências de agitação social dos anos 90. Então, todas essas experiências, elas vão ser interpretadas socialmente e traduzidas em propostas de programas. E aí nós vamos ter também o Fome Zero, em 2003, Fome Zero é lançado como carro-chefe do novo governo, do governo petista, mas ele tem uma existência curta. E ele vai ter uma existência curta enquanto programa central ou estratégia central por vários motivos. Um deles, dá para a gente destacar aqui, fazendo o link com o debate que está lá no artigo, o Cade Único. O Fome Zero, ele previa a gestão democrática do programa a partir de comitês gestores. Ele tinha todo um link que havia sido estabelecido ao longo dos anos 90 com a gestão popular, com a reforma agrária, com a distribuição de renda, com o incentivo da agricultura familiar, com o desenvolvimento regional e todas essas questões que estavam colocadas e que foram tematizadas. E quando elas foram tematizadas, elas foram, de certa forma, naturalizadas ou despidas do conflito político que têm, que elas guardam. Então, isso tudo foi sendo transposto para uma visão mais técnica de gestão, de necessidade de gestão e de eficiência do Estado. Essa conversa aqui também é bastante presente no governo com o qual nós convivemos hoje em dia. Então, tudo isso vai ser setorizado, de certa forma, e o Cade Único, ele vem para organizar essas ações, ele foi instituído em 2001 pelo governo FHC, e ao ser instituído, o Cade Único foi colocado como um programa necessário de ser utilizado para qualquer outra ação social do governo. Ou seja, todo programa do governo brasileiro que é direcionado à população de baixa renda, ele precisa utilizar o Cade Único. Então, o Cade Único, ele não é só um cadastro, né? Às vezes a gente fala, ah, é um cadastro, parece que é um cadastro de loja, mas não é um cadastro de loja. O Cade Único, ele é como se fosse um censo do país, só que é um censo com foco nessa população. Então, é a partir do Cade Único que a gente consegue estabelecer políticas públicas, ver quais programas estão funcionando ou não, levantar dados, enfim, estatísticas. Sim, em 2014, a gente comemorou a saída do mapa da fome, né? E é assim que a gente abre a discussão do artigo que está publicado lá no meu país, é porque também a gente conseguiu medir isso, né? O avanço dessas políticas ou não. E o Cade Único, só que ele tem algumas questões que são bastante polêmicas também, ou seja, ele traz esse viés ou essa perspectiva bastante técnica para os programas e para a área social, inclusive para a atuação dos assistentes sociais também. E aí nós vamos ter um outro problema, e por isso que eu estava falando do Fome Zero, que é, ou seja, os instrumentos de gestão democrática antes previstos, ou seja, os comitês gestores ou os conselhos que depois foram assim previstos para o funcionamento do Bolsa Família, que vai centralizar todos esses outros programas anteriores, em detrimento das outras opções que estavam postas, né? É importante falar isso, porque às vezes a gente tende a achar que o Bolsa Família é um programa unânime, né? Mas não, ele surgiu em opção a outras possibilidades que estavam postas, inclusive o Fome Zero. Ele foi eleito como programa Carrochefe, ele foi lançado em 2003, e a partir de 2004 ele foi crescendo, se expandindo junto com o Cade Único, que foi reformulado. E ele precisou ser socialmente legitimado, né? Se a gente pensar no início dos anos 2000, a ideia de transferir renda, ela não era socialmente aceita, né? Transferir renda sempre foi uma discussão muito complicada no Brasil. Inclusive, há uma certa discussão se a gente fala distribuir renda ou distribuir dinheiro, né? Porque não é necessariamente a transferência da renda, é uma transferência de uma quantia monetária mediante o cumprimento de algumas questões. Então, prioriza-se esses aspectos técnicos, ao invés de se priorizar também uma construção de uma gestão coletiva das políticas sociais, né? Então, esses assuntos, eles vão se sobrepondo. E o Cade Único, ele entra nessa discussão por aí, porque ele é utilizado como argumento de, ao ser aprovado no apagar das luzes do governo FHC, ele passa a vincular todos os outros programas com o argumento de que é preciso centralizar todas as ações do governo brasileiro que existem até então, porque ninguém sabe o que está acontecendo. E aí, a gente tinha vale-leite, aquela desvio de verba, enfim, haviam questões bastante sérias que precisaram ser consideradas. Só que, como já estava no final do governo, isso não vai funcionar muito bem, né? E o cartão magnético também surge junto do Cade Único, né? A transferência por meio do cartão magnético, porque antes era cheque, ou nas reuniões com as assistências sociais que o dinheiro era transferido, e isso gerava problemas, inclusive, de não autonomia sob o uso do dinheiro. Só que o cartão magnético, ele também surge no sentido de monetizar a transferência de renda, né? E aí, a gente vai ter a expansão das contas bancárias, das agências bancárias também, né? Aquela coisa toda que o Lula fala que colocou uma Colômbia, abriu uma Colômbia de correntistas nos bancos, né? Em termos de número de pessoas que passaram a ter contas. Então, o Cade Único, ele vai estruturando as políticas, os programas sociais dessa forma, né? Que passam a ser regidos por ele, só que ele tem essa característica técnica. E aí, nós vamos ter, de certa forma, para tentar balizar isso, a instituição do SUAS, né? O Sistema Único de Assistência Social, a partir de 2005, que vai tentar, então, organizar toda essa parte da assistência social e que vai se transformar, também, como está lá no artigo, na linha de frente da proteção social brasileira, né? E ao propor mudanças no Cade Único, de certa forma, quando você coloca o autocadastramento, aí sim, parece que ele é um cadastro, porque você deixa de estabelecer essa ponte do cadastro com o contato com os assistentes sociais e com os outros programas que podem ser acessados por meio do Cade Único. Então, acho que essas são questões, assim, para a gente começar a pensar ou discutir, ver o que é mais interessante explorar, e também para a gente entender a diferença de auxílio para benefício, né? Você também apontou isso na sua fala, e, assim, é importante a gente entender que o auxílio emergencial, ele não é renda básica, ele é um auxílio emergencial. E o auxílio emergencial, ele acaba sendo uma ideia muito boa, inclusive, para a conjuntura que a gente está. Logicamente, ele é uma questão urgente, assim como os programas sociais também são, né? A gente ter fome, ter pobreza, ter uma extrema pobreza, isso é inadmissível, e a gente não pode nunca aceitar viver numa sociedade com essas características ou com um aprofundamento dessas características. Mas, existem algumas questões que a gente pode pensar para tentar entender um pouco melhor o que acontece em torno disso, né? O benefício, ele está vinculado ao programa social, em geral, ao programa Bolsa Família. Existem outros programas e benefícios que são geridos, por exemplo, pelo FADÚNICO, mas vamos tomar aqui o Bolsa Família como exemplo. Então, esse é o benefício, o mensal, ele é recorrente, ele tem uma série de critérios, enfim. O auxílio emergencial, ele é isso, ele é emergencial e ele surge como um auxílio. Só que ele acaba por atender toda uma parcela populacional que estava fora dos outros programas sociais porque não se encaixava nos cortes de renda, né? Então, essa população que é aquela dos informais, dos autônomos, dos que estavam desempregados, passa a ser atendida também pelo auxílio. Então, a gente acaba tendo uma outra questão escantarada que é que os níveis de desemprego no Brasil estavam altíssimos, né? Os 67 milhões de pessoas que foram atendidas pelo auxílio emergencial não surgiram só com a pandemia, né? Existem pessoas que estão acompanhando com muita competência essa discussão, né? Eu não vou adentrar muito nisso aqui, mas são questões que estão colocadas. Os programas sociais, eles também atendem uma parcela bastante específica da população. Então, quando a gente fala de Cade Único e de Rede de Proteção Social, a gente está falando de todas essas questões. Denise, eu gostei muito do histórico, né? Dessa reconstituição que você fez, justamente porque os programas sociais brasileiros, eles ganham mais notoriedade a partir da década de 90 com o governo Lula, questão do Bolsa Família. Mas você trouxe para a gente a informação também de que em 2014 só que a gente conseguiu sair do mapa da fome, ou seja, demorou ainda, né? Foi mais de uma década praticamente para a gente conseguir efetivamente sair desse mapa que mostra uma crueldade muito grande, né? Você tem uma pobreza, miserabilidade, fome, que são coisas que, pelo amor de Deus, em 2021, a gente tendo que lidar com isso é absurdo. E aí, talvez seja mais absurdo ainda, nós, de 2014 até agora, 2020, 2021, nós estamos falando de voltar ao mapa da fome, né? Em um país que tem um dos maiores PIBs do mundo, a gente, recursos tem, né? Não é possível que a gente não consegue alocar recursos de forma satisfatória para acabar com essas mazelas, né? Então, a minha questão é nesse sentido. Por que o Brasil volta ao mapa da fome? E o que significa isso em termos de, da visão do Brasil no exterior, né? Como que a gente é percebido nesse contexto? Então, Lucas, eu acho que, assim, não existe uma resposta completa possível, né? São várias questões que estão envolvidas. Então, eu vou tentar recortar aqui para o que a gente está conversando. Eu acho que é importante a gente entender que os programas sociais ou o programa Bolsa Família, por exemplo, sozinho, ele não faz milagre, né? Nós tivemos uma série de políticas sociais consistentes ao longo da primeira década dos anos 2000 e até meados ali, 2014, 2015, né? Também de programas e políticas sociais que alavancaram, né? Todas essas questões. Ou seja, às vezes a gente esquece, né? Mas, por exemplo, pleno emprego também é um direito, né? Ou seja, acesso ao emprego, acesso ao saneamento básico, o programa de cisternas que também compõe esse rol ou esse eixo estratégico no qual o Fome Zero foi transformado. E quando a gente vai para a literatura especializada, o Bolsa Família ele é um eixo estratégico do Fome Zero, ou seja, o Fome Zero ele sai de cena e o Bolsa Família continua como um eixo estratégico. Então, nós temos todo um corpo de ações sociais, quando a gente pensa na expansão das universidades, sistema de cotas, isenção de concurso público, tudo isso é, de certa forma, uma política social. E tudo isso movimenta a sociedade no sentido de criar uma coesão e uma expectativa de futuro e de acesso a questões de vida ou de condições materiais de vida que estão muito associadas à dignidade, né? Quando a gente está falando de direitos sociais, a gente também está falando dessas questões. Então, o Bolsa Família ele contribuiu para a saída do mapa da fome, né? Mas ele, como eu disse, ele atinge uma parcela focalizada da população, ou seja, aquela parcela da população que está em extrema pobreza e na pobreza. Então, a gente tem essas outras políticas setoriais, por exemplo, aumento do salário mínimo, geração de emprego, tudo isso foi muito importante para que a gente melhorasse os nossos índices de desigualdade social. E essa é uma questão bastante interessante também, porque a gente precisa fazer uma certa reflexão para entender tudo isso. Como que a gente volta? Ou seja, o que aconteceu? Será que a gente saiu mesmo? E também é um pouco isso que eu tentei abordar na minha pesquisa, tento sempre abordar na minha pesquisa e a tese que eu defendi tem a ver com isso, né? Ou seja, como foi possível a gente avançar tanto socialmente se a gente não mudou a nossa compreensão em torno da desigualdade? Ou seja, a gente lida com a desigualdade social ou com a pobreza, enfim, com essas questões sociais tematizadas, mas a gente não muda com a estrutura que gera essas desigualdades. O nosso entendimento em torno dessa estrutura ele não tem um exercício de criação de coesão social, né? Então, nós temos esses programas e agora nós estamos vendo desmonte sistemático deles, mas não só deles, mas também dessas outras políticas setoriais. Nós tivemos a reforma trabalhista, a reforma da previdência, nós temos aí em vista uma reforma administrativa, o desemprego aumentou muito, então nós temos passado e vivido coletivamente, né? Todas as pessoas que estão nesse país por um processo de convulsão política muito forte desde 2015. 2015, estou pegando aqui como um marco institucional o afastamento da ex-presidente Dilma, né? A gente tem esse momento independente das opiniões acerca desse fato, mas é fato que ali a gente teve um marco de rompimento, inclusive com o projeto de sociedade que estava sendo instituído, né? Ou seja, um projeto que tinha como prioridade de certa forma esse posicionamento, essa postura do Estado em relação a essas questões e agora a gente está vendo o que acontece quando o Estado não tem isso ou essas questões como prioridade. Então, em 2014, para cá é muito pouco tempo e, como você disse, e isso coloca para nós e coloca em perspectiva o quão rápido pode ser esse desmanche, porque, na verdade, o que a gente está vendo é um aprofundamento desse abismo social que existe na sociedade brasileira, ou seja, nós havíamos saído do mapa da fome, mas sair do mapa da fome é ter menos de 5% da população em extrema pobreza. Então, nós tínhamos também uma outra parcela muito grande que também estava se reconstruindo enquanto um novo extrato social, né? Eu não vou classificar aqui esse extrato social porque essa é uma discussão histórico-sociológica muito grande, não vale a pena a gente entrar nela, mas, enfim, a gente tinha esse movimento de reorganização ou acho que dá para falar uma nova baliza social para essas questões, né? tudo isso ainda estava em construção, né? Se você pensar dos anos 2000 até 2014, ainda nem uma geração, né? E é muito mais fácil destruir do que construir, né? Destruir no sentido de desmantelar, né? Não quero cair também nesses termos, mas no sentido de desmantelar. E é um desmantelamento que ele também não é despropositado, ou seja, o que a gente está assistindo é a implementação de um outro projeto de sociedade que também atende a determinados interesses que estão colocados e que disputam essa sociedade, né? E por isso a política social e os programas sociais, eles não são neutros, não é só uma questão de acabar com a pobreza ou de mudar as condições materiais de vida das pessoas, mas está também envolvido com questões de aprofundamento e ampliação democrático, de desenvolvimento social, as formas de participação das pessoas nesses processos e nas escolhas em torno dos programas sociais com o auxílio emergencial. Agora nós estamos vendo um pouco isso, né? Como a pressão que está sendo feita, de certa forma, ela também é uma tentativa de pressão e de participação, né? As pessoas estão, de certa maneira, reivindicando a continuidade do auxílio emergencial. Mas o auxílio emergencial, ele também é uma solução temporária, ele não é o equivalente à geração de empregos, enfim, a retomada de todas essas outras políticas setoriais. Há algo muito importante também que ocorreu em 2019 e que, de certa forma, eu acho, arrisco dizer que daqui a um tempo a gente vai ver isso com um olhar muito mais sério do que a gente está vendo agora, no meio dessa crise toda, no meio do acontecimento, que é também o desmonte do Concea, né? o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O Concea, ele foi formado em 93 pelo Itamar Franco, né? Por ação da Ação da Cidadania, que retorna às atividades em 2015, né? O arrepio daquele cartaz com o Betinho segurando um prato falando que a fome voltou. E a gente volta a esse cenário, só que agora sem essas instâncias de mobilização social. O Conselho, ele resiste ao longo dos anos de 90, institucionalmente ele vai até 95, em 95 o Fernando Henrique Cardoso cancela ele, por assim dizer, institui o programa Comunidade Solidária, que era mais voltado ao terceiro setor, essa é uma outra discussão também, e o Conselho vai ser reativado em 2003, só, para pensar as questões alimentares e de reforma agrária e de produção de agricultura familiar e como tudo isso se ligava aos programas sociais. De certa forma, desmanchar o Conselho agora no âmbito dessas outras mudanças sistemáticas em todos os programas também é uma sinalização de que a política social ela vai ser tratada de um jeito em que o conflito não apareça. Ou seja, se você não usa o Cade Único, você não tem como medir se os programas estão avançando ou não. Então, você também não tem muito conflito, não tem muito questionamento. O auxílio emergencial atende uma população que estaria indo numa condição que está numa condição muito ruim sem a perspectiva do auxílio. Então, assim, e essas pessoas elas não estão necessariamente participando dessas decisões, elas pressionam, elas se agitam, elas reivindicam, mas elas não estão participando dessas decisões. Então, assim, quando tudo isso for sendo desmanchado, como essas pessoas vão reagir, sabe? Como elas vão ler e como elas vão entender o ceifar desses direitos que estavam postos para elas até então? Então, eu acho que é isso, assim, de certa forma, né? São muitas, muitas questões e eu acho que a nossa visão no exterior, eu não, minha área de especialização não é essa, mas eu arrisco o palpite como alguém que já está há muitos anos pesquisando programas sociais, eu acho que isso é muito ruim, porque, por exemplo, o programa Bolsa Família, ele é um exemplo mundial de desenvolvimento de programas de transferência condicionada de renda, né? Inclusive, não é à toa também que nós somos um dos primeiros países a desenvolver programas desse tipo nessa escala, né? Já haviam outras experiências na América Latina, mas nessa escala, nessa dimensão, o Bolsa Família, ele foi um dos primeiros, né? inclusive muito elogiado, aceito, enfim, e os outros programas também, então eu acho que isso é muito ruim, porque sinaliza que nós estamos solapando um projeto de sociedade anterior, um certo consenso social anterior em torno da ideia de que a desigualdade social, ela não é algo bom, de que a pobreza não é algo bom, obviamente, para uma espécie de coesão social diferente que corroem esses valores sociais anteriores e que instituem outros, né? Que vão priorizar a meritocracia, o individualismo e como essas questões todas vão aparecer inclusive não como direito social, mas como questões localizadas de governo e de gestão da pandemia, enfim, acho que todas essas questões estão colocadas e elas estão em aberto, né? Gente, o que a Denise falou é extremamente sério, né? A gente está vendo, portanto, um desmantelamento de uma série de instituições de um arcabouço normativo, inclusive relacionado ao combate à fome, ao combate à pobreza, ao combate à miserabilidade no nosso país e isso vai ter, isso faz parte da imagem que a gente está transmitindo para fora. Nós temos falado muito disso aqui, de o que o Brasil quer ser, né? No exterior, quais são nossos objetivos e nós tivemos durante um bom tempo objetivos muito claros de ser uma potência regional, de trabalhar com multilateralismo, com as instituições, de ser um ator que olha para o sul global, que olha para as questões, portanto, do desenvolvimento econômico, do combate à fome, combate à pobreza e, infelizmente, isso tem se afastado, né? Por uma série de razões, mas, em especial, pela agenda que o governo atual escolheu enquanto prioritária e isso a gente tem que trazer, né? Jogar mais luz nessas questões e a Denise fez isso de uma forma exemplar, perfeito, eu adorei essa aula sobre esse período histórico, que é tão recente, parece a gente falar histórico, esse período, parece que a gente está falando de 20, 30 anos atrás, mas não, é ontem, né? Perspectiva histórica. E por isso que é tão importante a gente não deixar isso de lado, é importante a gente retomar, então, o que já foi feito, perceber o que foi bom, o que não foi. A sua tese, eu tenho certeza absoluta, que já indica muita coisa nesse sentido e eu mesmo fiquei muito curioso para ler, para pesquisar. Então, eu só tenho a agradecer pela sua contribuição, pelo seu tempo, pela dedicação que você tem a esse tema, muitíssimo obrigado, Denise, foi um prazer enorme e eu espero, já tenho vários temas aqui na minha cabeça, que você volte a conversar conosco novamente no futuro. Lucas, muito obrigada, eu adorei participar, fazer esse breve apanhado da discussão aqui, é sempre bom, né? Poder falar, assim, num canal tão legal e de forma tão aberta sobre essas questões e acho que espero ter contribuído de alguma forma, porque são muitos temas e às vezes as coisas ficam um pouco dispersas e a gente acha que as coisas não estão relacionadas, né? E eu aguardo o convite para as nossas próximas conversas e quero pedir para o pessoal também se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo, compartilhar e é isso, a gente vai se falando por aí. Obrigada mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. E, ó, gente, a Denise já deu a dica, já falou para vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações, deixar o like e comentário que a gente vai ficar muito feliz. A gente quer propor o debate, então comenta mesmo, a gente vai lá, vai responder, vai conversar com vocês, inclusive no Twitter, as redes sociais de Denise vão aparecer novamente aqui, adicione ela, principalmente no Twitter, que é onde ela tem uma interação maior conosco, mas se você quiser passar depois qualquer outra rede social também, Denise, a gente vai colocar aqui. Então, é isso, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, a gente se encontra em breve, no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal.